Vamos falar de ética, sobretudo de imperícia, imprudência e negligência. Como eu mostrei aqui, nessa imagem, o fato de você não utilizar as luvas para realizar um procedimento que você tem risco de se contaminar, indica que é uma imprudência. Agora, quando você realiza o que você não sabe, não tem habilidade ou que você não é capacitado para tal, é uma imperícia, como nessa imagem aqui. E por fim, nessa outra imagem, quando você não faz, ou seja, a omissão, quando você não faz, então você tem lá, nesse caso, um paciente solicitando ajuda, necessitado de ajuda e você não faz. É uma negligência. Falamos de ética. Tchau. 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 Tchau.